Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemmler aqui, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou te falar o segredo para prevenir lesões. Antes de começar, eu quero te lembrar de se inscrever no canal aí, tá bom? Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo ou live sempre que eu postar. E também já aproveita logo, já deixa o seu like, porque você vai gostar do vídeo. Você vai gostar. Já deixa logo aí o seu like pra você não esquecer de falar Ai Davi, o vídeo foi longo, eu esqueci. Não, clica logo aí, já deixa o seu like. Vai, bora. Deixe seu comentário, também pra dizer o que você achou, quero saber a sua opinião. E obviamente compartilha com seus amigos que acham que esse conteúdo seria relevante pra eles. Pra prevenir lesão, é importante entender qual que é o ciclo da lesão, tá bom? Da onde que vem a lesão, como que uma lesão acontece. Tudo começa numa coisa chamada inibição recíproca. Inibição recíproca. Que diabo é isso, Davi? Inibição recíproca é como que o movimento acontece. Por exemplo, pra flexão de cotovelo acontecer, o bíceps tem que contrair e o tríceps tem que relaxar. Então quando o bíceps contrai, ele enfia um sinal automaticamente pro tríceps relaxar. Senão o movimento acontece. Isso que é a inibição recíproca. Ou seja, é um sinal elétrico pro antagonista relaxar pra que o movimento aconteça. Davi, mas o que tem a ver com lesão isso? Devido aos movimentos errados que a gente faz, ou excesso de movimento, vão gerando encurtamentos na musculatura. E o encurtamento é uma contração muscular constante. Então quando você tem uma contração muscular constante, você tem um relaxamento antagonista constante. Então você tem uma inibição recíproca acontecendo todo momento. Exemplo clássico disso, quadril. A pessoa fica muito tempo sentada, o flexor de quadril fica encurtado. Qual que é o antagonista? O glúteo. Você tem uma desativação do glúteo. Isso acontece todo o tempo. Então quando isso acontece, tem um músculo que está sendo desativado. Os movimentos que aquele músculo teria que fazer, o que vai acontecer? Vai começar a ter uma ativação dos músculos sinergistas daquele movimento. Então de novo, quadril, se o flexor de quadril está encurtado o tempo todo, o glúteo vai estar desativado o tempo todo. Mas a extensão do quadril também tem que acontecer. Vai continuar acontecendo. A pessoa vai continuar andando, vai continuar correndo, subindo escada, sentando e levantando. Então a extensão do quadril, que deveria ser feita pelo glúteo, que está reciprocamente desativado, vai começar a ser feita pelos sinergistas da extensão do quadril. Você vai começar a ter uma dominância sinergística. Ou seja, os músculos sinergistas daquela articulação vão começar a dominar o movimento. Tá Davi, mas o que tem a ver isso com lesão? Se o músculo principal da articulação não está fazendo o movimento que ele ia fazer, e vai ter músculos sinergistas fazendo, que no caso da extensão do quadril é a lombar e os estutibiais, então você vai ter uma sobrecarga dos músculos sinergistas. Por quê? Porque o glúteo é muito mais forte, por exemplo, do que os estubiais e a lombar. Só que os estubiais e a lombar estão tendo que fazer o trabalho do glúteo. Isso vai gerar uma sobrecarga das musculaturas que não têm a mesma capacidade do glúteo, e vai gerar na articulação uma força de tração desigual. Porque você vai ter aqui a articulação do quadril, você vai ter a lombar puxando de uma maneira errada, e os isquios puxando de uma maneira errada. E o glúteo aqui não está trabalhando. Então você vai começar a ter o quê? A gente chama de disfunção artrocinética. Então você vai ter uma disfunção artrocinética. O que é isso? É quando o movimento da articulação acontece de forma errada, de forma que não deveria. Então a função do movimento da articulação está desorientada, está desorganizada. E você tendo uma articulação se movimentando de maneira errada o tempo todo, você vai chegar no ponto da lesão. Então você chega na lesão porque você tem uma articulação movimentando errado, porque você tem uma dominância sinderíse acontecendo, porque você tem uma inibição recíproca devido a encurtamentos musculares. Davi, como é que corrigi isso? Como é que corrigi isso, Davi? A primeira correção disso, você tem que identificar essas disfunções de encurtamento e desativação. Como é que você faz isso? Avaliação de movimento. Passo 2. Você tem que corrigir essas disfunções. Correções. E quais são as correções? Você tem que corrigir mobilidade e estabilidade. E aí entra aqui alongamento, ativação, soltura, tração, tudo entra aqui. E depois você tem que fazer o quê? Você tem que fortalecer o padrão corrigido. E aí você vai entrar com exercícios de fortalecimento, tudo mais que a gente sabe que pode fazer aí. Então, pessoal, esse é o segredo para você prevenir lesões. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostando, de novo, deixa o like aí logo. Tá bom? Se você não deixou no começo, já deixa aí logo. Lembra de comentar também, eu quero saber o que você achou. Compartilha com os amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!